Eu amo a vida, eu amo a realidade, eu amo a vida e a realidade, exatamente como ela é, eu sou amor, eu amo a vida e eu amo a realidade, aqui e agora, exatamente como tudo é. Eu amo o que é, eu sou amor, eu amo a vida, eu amo a realidade, eu amo o que é, eu amo a vida em tudo e em todos. Eu amo a vida, eu amo a realidade, eu amo tudo e em todos, exatamente como é, eu amo a vida, eu amo a realidade, eu amo o que é, exatamente como é. Eu sou amor, eu amo a vida, eu amo a realidade, eu amo a vida e a realidade, exatamente como ela é. Eu sou amor, eu amo o que é, eu sou amor, eu amo a vida, eu amo a realidade, eu amo a realidade, eu amo o que é, eu amo o que é. Eu sou amor, eu amo a realidade, eu amo o que é, exatamente como ela é, eu sou amor, eu amo a realidade, eu amo o que é, exatamente como ela é. Eu sou amor, eu amo o que é, 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 eu Eu amo o que é. Eu sou amor. Eu amo a vida. Eu amo a realidade. Eu amo o que é. Eu amo a vida em tudo e em todos. Eu amo a vida. Eu amo a realidade. Eu amo tudo e em todos. Exatamente como é. Eu amo a vida. Eu amo a realidade. Eu amo o que é. Exatamente como é. Eu sou amor. Eu amo incondicionalmente. Eu amo a vida. Eu amo a realidade. Eu amo a vida e a realidade. Exatamente como ela é. Eu sou amor.